Olá pessoal, nesse vídeo aqui pessoal, eu vou falar para vocês sobre armadura passiva e ativa, né? Como, no caso, né? Como posso fazer viga em cima de alvenaria, né? Resposta, não. Por quê? Então vamos lá. Então, muitas pessoas têm o costume de fazer os pilares, depois faz alvenaria e aproveita aqui a alvenaria para construir em cima dela uma viga. Mas o correto não é isso. Então fique comigo aqui até o final do vídeo e eu vou mostrar a vocês o porquê. Por que é que não pode? Mas aproveitando aí, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no canal para obterem outros vídeos bons como esse aqui e deixe o like aí, pessoal. Vamos lá. Ó, primeiro passo. No concreto armado, temos uma armadura passiva, que é uma armadura que somente começa a trabalhar quando for solicitada. No concreto protendido, como a armadura é tracionada, temos uma armadura ativa, que é uma armadura que começa a trabalhar mesmo antes de ser solicitada. A armadura passiva é uma armadura que vai começar a trabalhar assim que for solicitada, ou seja, sendo esticada, né? Ou alongada, como preferir. Quando retirar o cimbramento da estrutura, ou seja, quando as escoras forem retiradas. Então, ó, não esqueça, armadura passiva é uma armadura que vai começar a trabalhar assim que for solicitada. Então, ó, você, ao construir os pilares e a viga, depois vocês vão tirar aqui o quê? As escoras, aí sim, aí essa armadura passiva começa a funcionar. Então, quando faz uma alvenaria, depois faz uma viga em cima da alvenaria, essa alvenaria, geralmente no futuro, surgirão patologias como fissuração, trincas, né? Devido à armadura passiva, ela não está funcionando. Então, nesse caso aqui, pessoal, a partir do momento que você faz primeiro a alvenaria para depois fazer as vigas, aí o que acontece? A armadura passiva, ela não vai funcionar. E a consequência disso é, quando ela começar a se deformar, essa viga, ela vai acontecer as fissuras, né? Aqui no... na alvenaria, né? Então, o correto é primeiro fazer a viga, retirar as escoras, e somente depois fazer a alvenaria. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos, e até o próximo vídeo.